Bom dia, estamos aqui no despachante Paulo aqui Vamos encontrar o Fabinho da Hort, ele está aqui Ele vai estar mostrando um pouquinho o vídeo de vocês Vou colocar no canal também O cara gostou do vídeo do Camaro O cara da Angolini falou assim Ele viu lá naquela companhia Mano, o cara gostou Eu falei, o cara é Angolini Ele falou assim Pode esperar que daqui a pouco nós vai fazer um rolê Um Ferrari Ele falou que vai pegar um Ferrari lá Ele dá um rolê assim, um passageiro E uma Aston Martin Muito louco Aston Martin, eu já dei um rolê com ele Mas assim, foi bem rapidinho Aí o tempo ele vai ter umas fotos Estou com as fotos aqui, vou colocar na internet Mas ele pega Aí é o irmão dele Aí ele vai O irmão dele, deixa o filho com ele Ele diz Beleza Filmei só um pouquinho Daqui a pouco a gente vai estar embora do evento Do encontro E até mais E aí Só um pedido Só um pedido Lá o Moacir No meu Tocóquio Ele falou Que ele vai fazer pegadinha A mandando moleque Pagar o lanche É, mano Esses caras manas Esses caras gostam Cadeia azuleira Bom dia galera, é o Fabinho da Ronde, cumprimentando seus seguidores do Youtube O sol está pegado, né? Opa, vamos lá Você ia sair bem na foto E aí E aí E aí E aí E aí E aí